o brasil é conhecido como um país de misticismo de muitas religiões muitas feitas videntes astrólogos pessoas que se dão o direito de tentar ajudar os outros através de mandingas através de trabalhos feitos aqui também em portugal tem isso o mestre kakaraj astrólogo especialista cientistas resolve tudo em sete dias aqui está o telefone em barreiro desse mestre supostamente de origem africana não posso afirmar mas da áfrica da áfrica sempre vem muito misticismo sem nenhum preconceito contra africano também é uma coisa boa o misticismo mas aí está um exemplo de que em portugal também existe demanda para esses trabalhos entre aspas de místicos feiticeiros magos que se propõe a soluções miraculosas para problemas alheios seja da área de relacionamento seja na área de trabalho saúde e isso também existe portugal como aquele panfleto estava estava ali demonstra meu nome é até o lima do canal brasil com a corada máfias peço que se inscreva no meu canal clique na sinetinha para receber as notificações le именно aportar as notificações Obrigado.